Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Donner, eu sou o Ciso do Agi, do AgiBank. Vim aqui para dar um depoimento breve, aproveitar um pouco esse intervalo desse evento tão relevante e falar um pouco como vamos trabalhar, aprender juntos no Security Conference Brasil 2022. Separei esses minutos para a gente falar um pouco sobre uma disciplina extremamente relevante no nosso universo de segurança de informação e cibersegurança. Poderia estar falando de Endpoint Security, de perímetro, de cloud, de Security Operation Center, de toda essa gama de assuntos que serão abordados no nosso evento, mas agora eu separei alguns minutos para falar um pouco sobre gestão de identidades e acesso. E por que dessa escolha? Uma disciplina extremamente relevante dentro do nosso universo de SI, de cibersegurança, e uma disciplina que também trata da nossa primeira camada de proteção quando abordamos acessos a dados e informações. Credenciais de acessos de usuários, de colaboradores, de terceiros e de clientes, sempre são abordados como a nossa primeira camada, como um dos nossos componentes iniciais de proteção dentro da nossa cadeia de segurança da informação. Então vou falar um pouco mais sobre esse assunto, porque gestão de identidades e acessos dentro de um universo tão abrangente como segurança da informação, cibersegurança e ter a própria tecnologia como um grande impulsionador de negócios se tornou nos últimos anos. Ela não trata somente do nosso ciclo de concessão, revogação, alteração de acessos de pessoas a sistemas e a serviços. Eu quero trazer um entendimento nesses poucos minutos que conversaremos no Security Conference 2022 sobre um universo de gestão de identidades e acessos que se transformou num horizonte muito mais complexo, com pessoas e serviços e máquinas, em ambientes on-premises, em cloud, em multi-cloud, em toda essa gama de tecnologias muito mais novas. complexidade, agilidade, elasticidade e desafios múltiplos em implementações e em operações. Não podemos nos esquecer também de aspectos regulatórios que acompanham toda essa jornada de transformação e quando a gente fala em jornada de transformação a gente não está mais falando em simplesmente uma digitalização e o quanto segurança da informação e cyber e gestão de identidades e acessos precisa acompanhar, mas a gente está falando também em uma realidade onde as empresas já passam por uma transformação e já vivem uma transformação digital perene, que nos torna mais vulneráveis e com mais necessidade de senso crítico, de responsabilidade e, consequentemente, novos padrões de controles. todo esse universo de agilidade e que, conforme eu falei, nos traz para um mundo de elasticidade, velocidade, implementação e deploys constantes e com níveis de risco muito diferenciados e muito maiores do que a gente tinha em modelos antigos de padrões de desenvolvimento e disponibilidade, tanto de infraestrutura quanto de sistemas e de produtos e serviços que essas tecnologias e sistemas suportam, nos dá agora uma necessidade de controle de risco e de camadas de segurança muito mais complexas e importantes. E quando a gente traz isso para o universo de IAM, de Identity and Access Management, que é o que eu me propus a falar um pouco mais profundamente nesses minutos, isso também nunca foi tão complexo e tão importante para a segurança da informação e, consequentemente, para a credibilidade dos nossos negócios, para a credibilidade da indústria, independente do segmento que trabalhamos. A minha vida há aproximadamente 20 anos em segurança da informação, ela é orientada e ela é vivida em segmento financeiro, mas se a gente falar qualquer outro tipo de varejo, indústria, serviços ou o que quer que seja, estamos passando sim ou estamos vivendo na prática essa jornada de transformação, que ela não é mais uma simples digitação, ela é uma realidade onde todos estamos vivendo dentro de ambientes múltiplos, com serviços e produtos digitais independente do segmento. Queria abordar também rapidamente aqui tudo que diz respeito em gestão de identidades e acessos, as suas conexões, as suas integrações, quando a gente fala em plataformas. Hoje, plataformas para automação e gestão de acessos, elas exigem muito mais qualidade, muito mais confiabilidade e capacidade de adaptação, até porque essas conexões com esse mundo de cloud, multi-cloud, DevOps, DevSecOps, pipelines automatizados, ciclos ágeis de desenvolvimento, requer uma atenção tanto nas camadas de gestão de acessos, quanto nas demais camadas orientadas a demais ambientes. Então, independente do tamanho da nossa organização, a gente lida com dezenas ou até centenas de aplicações para tracionar negócio, para tracionar múltiplos serviços e para garantir um ambiente seguro em cloud, multi-cloud e privilégios. Não posso me furtar de falar em privilégios, porque hoje uma das grandes questões, uma das grandes tecnologias que precisam impactar a vida das instituições, ela está orientada à gestão de acessos privilegiados. Acredito que todos aqui têm acompanhado, principalmente após essa pandemia que insiste em não se acabar, o volume de ataques que as empresas de todo o segmento e de todos os níveis de maturidade têm sofrido, através de códigos como o Hansel, principalmente, que se utilizam muito de escala de privilégios de administradores de ambientes dentro das tecnologias das empresas para que os criminosos sejam bem-sucedidos. Então, também é um componente extremamente representativo, importante a gente estar olhando para toda a nossa cadeia de gestão de identidades, sem esquecer do nosso ecossistema de ciber e de segurança da informação, mas olhar, sim, muito para privilégios e como administradores, como as pessoas, como os nossos colegas que estão com a chave do cofre de bancos de dados, de sistemas operacionais, de sistemas de negócio, de produtos e serviços, controlam seus privilégios e têm a capacidade de estarmos orientados a uma gestão de identidades e acessos extremamente efetiva. Tanto quando eu falo em identity and access management para usuários, terceiros, colaboradores da minha empresa, quando eu falo na parte de Sian, do Customer Identity and Access Management, que daí envolve, além dos aspectos tecnológicos, também os aspectos transacionais de como meus clientes vão estar consumindo meus produtos e serviços digitais também. Esse era um recado breve, aproveitando um dos intervalos do nosso evento, eu agradeço pela atenção de vocês, espero que todos estejam aproveitando o evento e contem comigo a qualquer momento. Muito obrigado.